Oi, pessoal, tudo bem? Bom, já tô aqui em Tóquio, nós chegamos já faz um dia, tentando ainda entrar nesse fuso, né? Então, dia após dia a gente vai conseguindo entrar. Já muito ansiosa, né? Nós estamos numa base do time Brasil, em Sagamihara, né? Que é a 50 quilômetros mais ou menos da Vila Olímpica. A gente deve ir pra Vila Olímpica dia 21 e dia 25. A gente já estreia aqui nas Olimpíadas, então a ansiedade tá grande e a gente não vê a hora aí de começarem os jogos. E espero que vocês consigam aí acompanhar nossos jogos todos. Vou sempre mandando notícias e é isso. Muito feliz aqui, tá bom? Beijão, galera!